Eu sou um animal Ali! Quem diria? Líderes de torcida de patins Nós estamos na corrida, Uriah Mas que graça, vou esperar por você na linha de chegada Ah, que seja Você tá perdido, cara Não, eu sou o Uriah E sou o vencedor Quer dizer, eu vou ser A gente devia estar se divertindo, se lembra? Mas acabar com a raça dele na corrida vai ser pra lá de divertido, com certeza Patinadores aos seus lugares Essas ladeiras são bem mais íngremes olhando de cima do que de baixo Tchau, garotas E aí, belezinha? Irma, cadê você? Irma! Ai, Irma, você tá legal? Quem diria? Me lembrem de agradecer ele pelo empurrão Ah! Tudo bem, vem embora Will? Fica aberto, fica aberto Olha, tem um bem ali E tem mais um ali E tem outro ali É cheio de portais Olha só que loucura Mas por que tantos portais? Será que o véu está desintegrando? Will, usa o mapa Muito bem, nós estamos aqui Mas onde é isso? Não fica perto do ferro velho? Blank Vamos chamar a Tarani Quanta coisa, Phil E Blank precisar de bolsos maiores Blank, para! Você está criando portais por toda a cidade Mas que bela joia Um amuleto que abre portais? Ai, eu não acredito, gente Eu acho que é o selo do Phobos Blank, não se mexe Blank negociar Bobalhão, essa coisa é incrivelmente... Poder ficar com você Forte anos unidas Universo! É um globo de discoteca malvado Um hum 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 Você é rápido e forte O que acha de darmos um bom uso pra isso? Ai, eu nunca mais vou brincar de raio laser Ela tá bem, você tá bem? Eu não tenho certeza Ninguém jamais vai encontrá-lo no campo de trabalho, o rebelde Não aposta nisso, seu escamoso Eu tenho muitos amigos Eu sei, e eles estão todos aqui Quebrando pedras para a nova barragem É o Caleb, onde ele tá? No campo de trabalho e na garganta Hugong Maravilha Nossa, o coração de Candrakar tá pra lá de irado Ah, me parece que o coração absorveu o poder do silo de abrir portais Essa não se mexe Precisamos de todos os homens Beleza, é hora do boliche Agora Alguns deles vão voltar, mas são muito desajeitados A melhor coisa é escalar Oi, estranho Cornélia, como é que você chegou aqui tão depressa? O coração de Candrakar O coração de Candrakar meio que evoluiu Olha só Vai, Will Abre aí Todos a bordo pra terra Pode abrir o portal onde quiser Olha, por mais que eu queira deixar todas a salvo Eu não perco uma boa briga Ai, garotos E aí, alguém tá com sede? Os sussurros disseram que todos os planos do Phobos pra Hélion estão nesse livro E a gente já tentou abrir com tudo Menos com dinamite Não precisam de dinamite Vocês têm algo melhor Lembrem-se O selo de Phobos é uma chave Uma chave universal Ah, essas folhas falaram alguma coisa sobre tinta invisível? Disseram que os planos do Phobos pra Hélion A coroação de Hélion como rainha de Meridian vai marcar o momento do meu triunfo definitivo Como registro dessas palavras, que o destino dela esteja selado Daqui a cinco dias, o poder dela vai chegar ao apogeu Eu vou sugá-lo todo e deixar sua alma seca passar a eternidade como uma rosa negra Acabou a vida de adolescente normal Parece que estamos de volta no negócio de salvar o universo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?